Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na receita de hoje a gente vai fazer um estrogannol de carne. Vamos lá cozinhar gente? Aqui eu tenho 500 gramas de carne, estou usando um pochão mole. A gente vai precisar de uma cebola, 200 de alho, 1 tomate, 1 colher de sopa de margarina. A gente vai precisar de cheiro verde, a gosto. Uma colher de chá de sal, meia colher de chá de tempero baiano, meia de colorau. A gente vai precisar de uma colher de mostarda, duas colheres de ketchup. Aqui eu tenho 200 gramas de champignon, vamos precisar de meia caixinha de creme de leite. E também uma colher de sopa de óleo, tá bom? Aqui na minha planta já tem o óleo, a gente vai começar a aquecer esse óleo. Com o óleo bem aquecido, pessoal, a gente coloca a colher de sopa de margarina. E agora, pessoal, a gente vai colocar a carne, tá? A gente vai dar uma refogada bem nessa carne. Eu vou refogar bem essa carne e já volto, tá, pessoal? E agora, pessoal, a gente vai colocar o sal, o colorau e o tempero baiano, tá? Vamos colocar a cebola e o alho e o tomate, tá? Vamos colocar mais um pouquinho de sal, tá? Um pouco de sal. E agora, pessoal, a gente vai deixar cozinhando aproximadamente 15 minutos, tá? Aí depois a gente coloca o restante dos ingredientes. Nossa carne já está pronta, tá? Eu deixei 20 minutos, tá? Não coloquei água. Só a água que ela soltou foi suficiente para cozinhar, tá? E agora eu vou colocar duas colheres de sopa de ketchup. Vou abaixar um pouco o fogo, tá? Uma colher de mostarda. E vamos usar meia caixinha de creme de leite. Hum, que cheirinho maravilhoso, pessoal. Vou aumentar o fogo, tá? Para reduzir um pouco. E agora a gente vai colocar o cheiro verde da cebolinha, tá? Vou colocar tudo. E aqui, pessoal, a gente vai colocar o champignon, tá? O champignon escorrer a água, tá? Conserva e laver ele, tá? Vamos colocar o champignon. E hoje, pessoal, vamos servir aqui mesmo, tá? Aqui eu já tenho um pouco de arroz branco. Olha o que lindo que ficou. E para acompanhar o Estrela Novo, pessoal, tem que ter batata palha, né? Eu comprei essa batata palha hoje, sabor parmesão. Vou estar experimentando para ver se realmente é boa. Olha, eu gosto com bastante batata palha. E agora, pessoal, aquela melhora, né? Hum, hum, hum. Pessoal, muito bom, hein? Passa na sua casa aqui que vocês vão amar essa receita. Então, pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Se você ainda vai inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho que assim que tiver vídeos no YouTube vai notificar para vocês. Deixa um comentário sobre a receita. Deixa um joinha lá para ajudar o canal. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Um forte abraço.